Acabamos de entrar no Jardim Botânico, ali atrás tem uma entrada, tu tem que pagar R$25,90 pra poder entrar o inteiro E R$12,90 a meia, não, inteiro e R$12,90 a meia Agora eu vou filmar pra vocês um pouco como é que é esse parque Logo quando eu entrei eu entendi o porquê do motivo deles cobrarem assim tão carinho, né? A entrada pra um parque O parque é muito bonito Pra quem gosta de tirar foto e tudo, vale super a pena, eu vi muitas noivas lá, tá? Quando eu entrei, eu vi muita gente olhando foto, olhando esquerda, olhando os casais, olhando foto Porque realmente é muito bonito Então quem quer fazer um freeway, né? Coisas sem relacionamento no casamento, no parque aberto eles não querem Essas coisas É muito legal, viu? Vale muito Não só pelas fotos, porque você também tem contato total com a natureza E aí a minha esquerda é um museu ali dentro Esse museu é extremamente completo, porque fala da história do Brasil, fala da história do Museu Botânico Explica tudo detalhadamente, desde a descoberta do Brasil até no dia de hoje Então, assim, pode ser um passeio educativo para escolas E é um passeio pra gente também, viu? Eu super indico pra quem gosta de conhecer coisas novas, de visitar museus Este é um lugar muito bom Amém? Amém, vamos lá Amém Tchau, tchau. Tchau. E entrando aqui, ó, é uma estufa, né? E aí você pode observar, é bem legal. Ai, gente, eu fiquei extremamente apaixonada, sabia? É uma graça mesmo. Saindo da estufa, vocês podem ver, olha isso, cada canto é um lugar muito bonito para tirar foto. E, pessoal, só falando, eu tenho esse canal no YouTube, né? E é assim, gente, eu tenho o costume de fazer vlog, compartilhar, né? Algumas palavras da Bíblia, tudo que eu tenho aprendido para compartilhar conteúdo com vocês. Então, se vocês puderem, indique para os seus amigos, compartilha, né? Se inscreve nesse canal, se você ainda não se inscreveu, dá um like nesse vídeo. Eu vou estar sempre compartilhando tudo aquilo que eu puder. E eu percebi que vocês gostam bastante de vlog, né? Vou estar fazendo vários vlogs para que vocês me acompanhem, tá bom? Continuando falando, vocês viram, eu saio da estufa, tem aquela vista maravilhosa, gente. Olha aquele portão, coisa mais linda. E cada parte desse parque, gente, você aprende alguma coisa, sabe? Seja com a natureza, seja com a história deste lugar, sabe? Você vê de perto a natureza, coisas que a gente vê em filmes, né? É a coisa mais linda, gente. Então, de verdade, vale super a pena visitar. Eu super indico vocês. Porque você tem contato tanto com a antiguidade, quanto com o presente, quanto com o que aquilo pode acontecer no futuro. E cada parte você aprende alguma coisa e tira uma fotinha para deixar guardado, né? Olha como eram as casas antigamente. Ali na casinha do cachorro, subindo. Caralho. Ali subindo. Esse quarto. Hã? Aqui, ó, tem subindo pela escada. Que lanchinha a casinha aqui. Bom, gente, esse foi o nosso passeio aqui do Parque Botânico. É um lugar bem divertido, vale a pena vir. E é um passeio bem gostoso. O passeio em si dura em torno de uma hora e meia, duas horas, para você conhecer tudo. E é bem gostoso, vale super a pena visitar. E é bem gostoso. Tchau.